Grata nova, Deus proclama, hoje é o mundo pecador. Doce nova, revelada, lá na cruz do Salvador, cego e desviado, oh bem, dos caminhos do Senhor, desconhece e desconfia, este Deus, o Deus de amor. Grata nova, doce nova, vem dos lábios do Senhor, escutai com alegria, Deus é luz, Deus é amor. Com ofertas e obras mortas, sacrifícios sem valor, enganado pensa o homem, proficiar seu Criador. Meio de salvar, se inventa, como roga em seu favor, a supostos mediadores, desprezando Deus de amor. Grata nova, doce nova, vem dos lábios do Senhor, escutai com alegria, Deus é luz, Deus é amor. Luz divina esplandece, mostra o triste pecador, e na cruz estão unidos, a justiça e o amor. Grata nova, doce nova, vem dos lábios do Senhor, escutai com alegria, Deus é amor. Escutai com alegria, Deus é luz, Deus é amor. Cristo te chama a ti, Deus é luz, Deus é amor. Cristo te chama a ti, pecador, te chama a ti, com voz de amor. Cristo te chama a ti, Deus é luz, 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 Deus é luz Vem a Jesus, vem com amor Cristo te salva, homem pecador Cristo te chama a ti Cristo te chama, te chama a ti Cristo te chama, homem pecador Cristo te chama com voz e amor Cristo te chama a ti Cristo glorioso virá com poder Pronto estás para ascender Só com seu sangue tu podes vencer Cristo te chama a ti Cristo te chama, te chama a ti Cristo te chama, homem pecador Cristo te chama com voz e amor Cristo te chama a ti A compassiva voz do Salvador Chama-te já com santo amor Vem para a fonte, homem pecador Cristo te chama a ti Cristo te chama, homem pecador Cristo te chama, homem pecador Cristo te chama com voz e amor Cristo te chama a ti Cristo te chama, homem pecador Seja louvado, bom Salvador Cristo te chama, homem pecador Cristo te chama, homem pecador Está preparado para o pecador Fonte preciosa de amor E se em Cristo queres confiar Livre é seu amor Livre é seu amor A vida eterna, homem pecador A vida eterna do irás gozar Inesgotável é seu amor Cristo te chama, homem pecador Jesus te chama, homem pecador Oh pecador, oh pecador Ele deixou para nós ao subir Fonte preciosa de amor Porque vivendo em pecador Porque vivendo em pecador A vida eterna do irás gozar Livre é seu amor Livre é seu amor Cristo te chama, homem pecador Cristo te chama, homem pecador Cristo te chama, homem pecador Inesgotável é seu amor Deixa as trevas por luz divina Livre é seu amor Livre é seu amor Hoje Jesus quer livrar Hoje Jesus quer livrar-te do mal Inesgotável é seu amor Pelo te chama, Jesus queres ir Oh pecador, oh pecador Ele deixou para nós ao subir Fonte preciosa de amor Ó se tu creres, perdão obterás Livre é seu amor Livre é seu amor Vem o momento que tu bendirás Inesgotável é seu amor Cristo te espera, ouve o chamar Livre é seu amor Livre é seu amor Livre é seu amor Vem seu nome te há de salvar Inesgotável é seu amor Pelo te chama, Jesus queres ir Oh pecador, oh pecador Oh pecador, oh pecador Ele deixou para nós ao subir Fonte preciosa de amor E da vida Índio, oh pecador Deus é seu amor